Meu Deus do céu, eu nunca compraria na vida, jamais eu gastaria dinheiro num vestido de 800 reais. O que você está dizendo? Querido universo, pelo amor de Deus, nunca me livre do mal de sobrar 800 reais para comprar um vestido. Que lindo, eu me amo, eu me adoro. O que você faz para largar as estacas da mente e estar num ambiente de prosperidade? Isso é aula de holococriação, gente. É o alargar as estacas da mente, olhar para aquilo com naturalidade, como se fosse natural na tua vida. Como se fosse óbvio para você. O que é caro, o que é barato? A comparação do caro e barato, ela é comparada com aquilo que você ganha, não existe outra métrica. A métrica é o que você ganha, o que sobra, o que você tem para comprar. Essa aqui é a lógica. Você quer ser próspero? Você quer ser rico? Então vai para o shopping mais rico da cidade. Aquele shopping que você nunca entraria. Sabe para quê? Para você chegar naquela vitrine que tem um vestido de 2 mil reais, naquela plaquinha bem pequenininha. Quanto menor a plaquinha, mais caro o vestido. Esse aqui é aquele que eu vou olhar. Vou ficar apreciando. Vou ficar sentindo aquela facada assim. Mas eu vou conceber a possibilidade de um dia, né? Ok, 2 mil. Estou entendendo. Mas eu vou olhar para aquele vestido e vou dizer, ok, é isso. Alarga as estacas da mente se você quiser prosperar. Não significa comprar um vestido. É fútil o exemplo. É um exemplo que cabe para o celular que tu está reclamando que você fica aí julgando, falando para qualquer coisa. Um ovo de Páscoa. Me lembro que uma vez uma aluna perguntou para mim, Elaine, é caro um ovo de Páscoa de 45 reais? Não. Para você é? Cara, se você ganhasse 10 milhões de reais, 45 reais um ovo de Páscoa. Você nem sabe o que é 45 reais. Então deixa de ser idiota. Não existe caro ou barato. É você que ganha pouco. Caro. Caro comparado ao quê? Ao salário que você ganha? Ah, entendi. Tá bom. Claro que é caro. O que eu quero dizer com isso? Quando você diz, meu Deus, eu nunca compraria. Que caro. Que absurdo. Que abuso. Meu Deus, que caro. Universo, querido. Me livre da tentação, do mal, do pecado. Me livre, me afaste de toda prosperidade que nunca sobre para eu comprar um vestido. Bingo. Mil vezes bingo. E eu lembro que quando eu atendia como terapeuta, me lembro de uma paciente de Curitiba, que ela queria ser rica. Daí começou a me falar, logicamente, as crenças dela de pobreza, as crenças dela de escassez. Aí eu falei assim, vai no shopping mais caro. Olha as vitrines, vê como você se sente, como você se sente parte desse local. Você tem que se sentir parte desse local. Sentir que te pertence, que é a tua vida, que você nasceu para isso, senão você não vai prosperar. Acho que ela queria ganhar 20 mil por mês esse salário. Acho que ela tinha uns 5 anos atrás. Primeira vez que ela foi, ela se sentiu pobre, sentiu vergonha de estar lá dentro. Falei, bingo. É isso. É isso. Agora você entendeu, você sentiu. E você vai de novo. E você vai de novo. E você vai de novo até o ponto de você se sentir parte. Olha que interessante. Ela quer ganhar 20 mil por mês, mas tem uma mente pobre de achar que aquele shopping não é para ela. Tá louca? Vai ver que shopping tem perfil de pessoa? É a pessoa que faz o perfil. Não é o shopping, eu vou no shopping que eu quiser. Não é o... Ah, então quer dizer que o shopping de rico você não vai? Você tá louca? É lá que você deve ir. Nem que seja para dar uma voltinha e ver aquelas roupas que você nunca vai usar. Tipo eu e a Jaque. Passeando no shopping mais rico da cidade, tentando até gostar de algo, mas é aumentando a métrica da consciência. Olhando para aquelas roupas lá. Fica imaginando. Será que um dia... Será que eu vou ter ganho a mais alguns milhões para achar isso aqui chique? Mas tudo bem, eu já tô aqui. Eu já tô aqui, olhando todas essas roupas aqui, ó, que eu nunca compraria. Mas eu já tô aqui. Tô exercitando minha consciência. Fez sentido? E aí você alarga as estacas, você sente parte, você sente que você nasceu para isso. Você anda por aqueles corredores com cabeça erguida. Aqui é meu lugar, aqui é minha vida, aqui é minha casa. Sentindo. E quanto mais você experiencia isso, quanto mais você sente isso, mais isso te pertence. A mente cocria aquilo que ela concebe. Então é isso que você vai fazer. E aí quando você olha para aquela vitrine e quando aquilo passar a ser barato, mesmo que você não tenha condições. Mas você entendeu, cara? Uma vez eu olhava isso aqui e achava horroroso. Uma vez eu olhava, achava cariz. Achava que isso aqui não é para mim. É para mim. É a minha vida. Mas isso serve para alguns e não para os outros. É apenas um exemplo na tua vida. Talvez seja você no supermercado. No mercado é aquela coisa que você sempre quis comprar, que custa 10, 15, 20. Que nunca tem. Você pega o baratinho. Hoje eu vou levar isso aqui. Eu não vou levar o sabonete. E aí, sabe o que você faz no mercado? Você compra o sabonete que custa 2 centavos mais barato. Que vergonha. Vai criar vergonha na cara. Você compra o sabonete que custa 2 centavos. 20! Mostrando que você não vale nada. Porque 20 centavos, 1 real, para comprar o melhor sabonete para você, para a tua pele, não vai fazer nenhuma diferença na conta. Na conta final, 1 real a mais, 2 reais a mais. Você escolhe o que tem 2 centavos mais barato. É esse o valor que você se dá. Você se dá esse valor ali. Quando que 10 ou 20 centavos de um melhorzinho não faria nenhuma diferença na tua compra, mas faria na tua vida. Você iria se sentir, caramba, hoje eu me dei o melhor sabonete. Hoje eu entendi que eu comecei a me valorizar. Porque eu escolhi o melhor shampoo. Eu sempre escolheria o mais barato. Hoje eu escolhi um shampoo um pouco melhor. Fez diferença de 10 reais lá no caixa, mas fez uma diferença de 20 anos. De autoestima e de amor próprio na minha vida. Você viu como é pequeno as coisas? É você comprar o melhor shampoo para você, o melhor papel higiênico, aquele que tem 3 folhinhas, porque é mais macio, porque é de rico. Rico usa aquele papel higiênico. Quanto custa mais? 5 reais para você usar papel higiênico de rico? Consciência de riqueza. Experienciar, sentir. Quero ver que todo mundo compra um papel higiênico de tripla folha agora. Maciozinho. É, tem que cuidar. Bingo. O que a gente faz? Compro mais barato. Porque não merecemos nada, né? E como que a riqueza vai chegar? Riqueza tem cara de riqueza. Riqueza tem consciência de riqueza. E você escolhe o papel higiênico mais barato. E você escolhe o sabonete por 2, 3, 10 centavos mais barato. Que vergonha. Mas isso é consciência. É o valor que você passa a se dar a partir de hoje. De 500 reais na tua conta. Porque isso é ser idiota. Isso é ser ignorante. Isso é ser burro. É a consciência de riqueza. É você comprar o sabonete que custa 10 centavos mais caro. Hoje eu posso esse. É você comprar o shampoo, que é melhorzinho. Mas hoje eu mereço o ex. Não é você comprar o melhor e fazer uma dívida. Porque isso não é. Não tem consciência de riqueza nenhuma. É ser para ter. O que os ricos usam. O que os ricos compram. E que faz sentido pra mim. É o que faz sentido pra mim. Não é ser igual aos outros. Mas é fazer o que os outros fazem se faz sentido pra mim. Se eu posso modelar pra mim. É o que eu posso ter sentido pra mim.